E aí, bora fazer a inteira da bebida agora, galera? Pô, tem dinheiro. Putz, mano, esqueci de sacar o dinheiro, ó. Mas aí, vamos fazer assim, vocês pagam aí agora, amanhã eu saco o dinheiro e dou pra vocês, tá bom? Tô mentindo, não, eu vou pagar vocês mesmo. Caralho, Marina! Tá muito lindo, mano, esse show. Caralho, ela mandou um beijo pra mim, né? Amanhã, ela mandou um beijo pra mim. Ei, bicho, cadê vocês, senhor? Tô 20 minutos, tô aqui na festa, parceiro. Procurando vocês, não achei. Negócio de lateral do palco. Lá, você tem uma lateral do palco, só fica na lateral do meu palco que vocês... Ah, já vi vocês, tá lindo ali. Já vi, já. E aí, Caio? Corre aí, caralho. Bora ver, Caio. Bota sua água, tô só na água. Não bebe, não bebe. Bora ver, senhor. Que diabo é que tudo vem pela cabeça e não quer beber, mano. Tá, tá, tô só na água, curtir o show aqui na mão, né? Que diabo é bem, cara, mano. Doutor, senhor, eu falei pra vocês que não era pra gente ver nessa festa aí, senhor. Que diabo é isso aí, galera? Esse palco aí, palco nojento, sonho, sonho, todo um sujeiro. Eu fui comprar a cerveja ali, a cerveja tá quente e não tem comida pra vender. Porra, Marcos, eu tô muito feliz com essa festa de Gochuto. porque ele é irmão de verdade, mano. Eu gosto muito disso. Eu sei, mano, mas o amor já tá tarde. Uma festa tá divertida e vai entrar. Nem doida, cara, a cerveja não bebe pra você ficar assim, mano. Eu não vou segurar, não. Eu tô bêbado, não, mano. Eu tô bêbado, irmão. Eu vou embora, cara. Poxa, mas essa festa tá massa, né, mano? Eu gostei com a cor, essa iluminação também. Foi foda, pô. Eu te falei que ia ser pra essa festa, pô. Olha aí como é que tá aí, ó. Gente pra caraca, velho. Pelo que é muito bacana. Cadê esse bicho, senhor? Olha aí, esse bicho é louco, sabe, do nada, velho. São bássaros. São bássaros. Rafael, ele falou que tava nessa rua aqui. Olha aqui, ó. O ônibus prata. Ele falou que tá na rua de canto da festa. Só em qual canto que ele tá. Eu sei, eu só vi algum ônibus prata passar por aqui. Pá, vou já cancelar essa viajou, senhor. Caraca, tá mal. Caraca, tá mal.